A propaganda de guerra atual é construída com base em processos psicológicos e de aprendizagem comuns a todos os seres humanos. A amplitude e a profundidade dos estudos realizados ao longo de décadas sobre o controle do comportamento humano tem demonstrado a eficácia do uso de princípios da psicologia aplicados à aprendizagem e, portanto, são constantemente utilizados na construção da propaganda que podemos observar no dia a dia. Essas leis são extremamente úteis para moldar a propaganda e nos ajudam a entender, no caso da série que estamos tratando, por que ela é bem-sucedida e eficaz. Os conceitos básicos de aprendizagem aplicados nos processos de preparação de propaganda de guerra são usados com diferentes graus de intensidade, capacidade ou motivação, dependendo dos objetivos desejados. A lei da preparação A aprendizagem só pode ocorrer quando o receptor é pronto para aprender. Durante décadas, fomos submetidos aos condicionamentos necessários exercidos pela televisão, rádio ou cinema, e onde se estabelece a dicotomia bom-mal, apresentando os inimigos do ocidente como verdadeiros demônios e predispondo ao espectador as informações que vão receber, educado para aceitar certas vozes como autorizadas, exemplos, governo, imprensa, filmes, séries, ONGs, etc. O processo de preparação começa quase na idade escolar. A lei da primazia Em qualquer processo de aprendizagem, a fase inicial é crítica. É nesses momentos que se demonstra que os conceitos têm maior probabilidade de ficar fixos na mente. Dado que foi demonstrado que, para grande parte do público consumidor de séries como Chernobyl, este foi o primeiro e único contato com o fato histórico. Este princípio é decisivo. É um processo comum em qualquer ser humano. Tem contato com algo pela primeira vez e sobre o qual não há noção ou conhecimento prévio. A primeira coisa que se aprende sobre isso é instintivamente estabelecida como um verdadeiro fundamento, não mais baseado no conhecimento, mas na crença, dificultando sua modificação a posteriori. No que diz respeito à propaganda de guerra, nos casos de conflitos verifica-se a rapidez com que aparecem eslogans curtos, concisos e diretos, que condicionam qualquer conhecimento posterior. É algo que observamos hoje com o presidente Assad, com Maduro e Putin, e como foi feito anteriormente com Milošovic, na Sérvia, com Saddam, no Iraque, e com Khaddaf, no caso da Líbia, entre muitos outros. A lei do exercício ou da prática Um princípio tão simples quanto eficaz. Quanto mais uma pessoa repete algo, melhor ela é capaz de reter esse conhecimento. Seria acompanhado por uma segunda parte desta lei, que estabelece que o conhecimento não utilizado enfraquece e tende a desaparecer da memória. Do ponto de vista do emissor da propaganda, aplique-se à lei da repetição. Por isso que a propaganda é constante e repetitiva, apropriada a um mundo atual, onde a mensagem simples permeia e as ideias complexas parecem ser rejeitadas instintivamente. As repetições insistentes têm como objetivo garantir que o espectador acabe por associar esses estímulos às respostas emocionais que a procuram provocar. Raiva, indignação, passividade, etc. A lei do efeito A aprendizagem é reforçada quando associada a uma sensação agradável ou satisfatória, obtendo também o efeito inverso, quando a aprendizagem é enfraquecida quando associada a uma sensação desagradável. No campo da guerra psicológica, ela se relaciona com a lei do primado, usando notícias positivas, expostas com cenografia e estética cuidadosas, para elogiar algo e usando esses recursos ao contrário, ao apresentar o objetivo a ser denegrido. Como já foi demonstrado, o elemento estético contribui decisivamente para dissipar julgamento crítico do receptor. A lei da intensidade Quanto mais entusiasmo e interesse uma lição ou evento desperta, mais provável é que seja lembrado. Criar experiências práticas ou outras que deixem o destinatário animado sobre o que eles fazem ou aprendem, tornará a lição mais fácil de lembrar. Significa na prática que o que for ensinado ou apresentado com maior intensidade e afetando um maior número de sentidos será absorvido com maior intensidade e a memória perdurará. O significado mais direto, e cujas informações prestadas não requerem conhecimento profundo, é a visão, o que torna a imagem a principal arma da guerra psicológica, capaz de inserir mensagens diretas em todos os níveis de uma sociedade, independentemente do seu nível sociocultural. Mesmo no caso de manipulação ser descoberta, a eficácia das negações é comparativamente baixa quando se trata de neutralizar o efeito das notícias falsas, constituindo assim uma das razões para a grande eficácia da guerra psicológica. Um exemplo óbvio é encontrado nas filmagens com extras e subsequentes transmissão da falsa queda de Trípoli em 2011, filmado no Catar e transmitido na Líbia, substituindo o sinal da televisão daquele país. Foi um fator decisivo para a queda da capital Líbia, nas mãos dos jihadistas. A lei da atualidade Essa lei básica avisa que temos a tendência de nos lembrar das coisas mais recentes que aprendemos. Para um correto processo de aprendizagem, é necessária uma recapitulação periódica dos conhecimentos anteriores, a fim de reajustá-los e continuar a reconstruí-los. Tenhamos em mente que a propaganda deve ser implantada no atual ambiente imediato da era digital, razão pela qual uma verdadeira indústria é capaz de fornecer notícias constantes, mas que não renuncia a recapitular periodicamente para estabelecer os conceitos desejados no público-alvo. Um exemplo claro é o uso de crianças para a propaganda de guerra. Existem casos flagrantes ao longo do tempo. Talvez uma das mais famosas tenha sido a montagem dos supostos bebês mortos por soldados iraquianos no Kuwait. Nijir Al-Sabat, filho do embaixador do Kuwait, assessorada e preparada por uma agência de relações públicas dos Estados Unidos, posou como testemunha de um suposto sequestro e assassinato de bebês que estavam em uma maternidade do Kuwait dentro de incubadoras. Duas enfermeiras filipinas que trabalharam na maternidade em questão negaram os fatos e até afirmaram que nunca haviam visto Nijir Al-Sabat. Apenas anos depois, toda a história seria descoberta e desacreditada. No entanto, mais uma vez, serviam aos seus propósitos na hora certa. O questionamento que fica aos inscritos para o término desse vídeo Você está sendo o fantoche, titeriteiro ou o espectador? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você incentiva e colabora para o prosseguimento do meu trabalho. Chegamos ao fim de mais um vídeo.